Olá amigos, no vídeo de hoje vamos percorrer algumas ruas do bairro de Pinheiro em Maceió. A população do referido bairro vem enfrentando um sério e misterioso problema desde o início do ano de 2018, quando em uma das vias surgiu uma fissura de aproximadamente 280 metros. Essa fissura depois aumentou e outras surgiram quando ocorreu um tremor de terra naquele bairro. Desde então, os moradores têm vivido momentos de medo e apreensão, pois surgiram rachaduras também em vários imóveis, o que os obrigou a deixar suas residências e buscarem abrigos em outros bairros. Os geólogos e engenheiros geotécnicos vêm estudando o problema, mas até agora não apresentaram nenhum laudo concursivo. Vamos conhecer o Pinheiro. Primeiro vamos mostrar a extensão do bairro no sentido longitudinal à Avenida Fernandes Lima. Depois percorreremos algumas ruas e avenidas do bairro. Estamos na Avenida Fernandes Lima. À direita está o bairro do Pinheiro. Por enquanto, vamos seguindo pela Avenida Fernandes Lima. Depois conheceremos algumas ruas e avenidas do bairro. A Avenida Fernandes Lima. A Avenida Fernandes Lima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos conhecer o CEPA, Centro Educacional de Pesquisas Aplicadas, um dos maiores complexos educacionais da América Latina. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A direita, a escola Moreira e Silva, aqui concluí o segundo grau no ano de 1976, fiz o curso científico. Agora vamos conhecer algumas ruas do bairro do Pinheiro. Durante o nosso percurso, passaremos por áreas que têm sido atingidas pelas fissuras de vias e prédios. Duas dessas áreas, o conjunto Jardim Acácia e o conjunto Tivaldo Suragir, apresentam sinais visíveis do problema. Na descrição do vídeo, deixarei links de jornais e órgãos públicos com informações detalhadas do que está ocorrendo hoje no bairro do Pinheiro. Estamos passando em frente ao hospital sanatório. Jardim Acácia Como você está vendo, o bairro do Pinheiro é bastante movimentado. Pois além das unidades habitacionais, existem muitas casas de comércio, clínicas, hospitais. Portanto, é um bairro muito movimentado. Portanto, é um bairro do Pinheiro, que é um bairro do Pinheiro, que é um bairro do Pinheiro. Portanto, é um bairro do Pinheiro, que é um bairro do Pinheiro, que é um bairro do Pinheiro. Portanto, é um bairro do Pinheiro. Novamente vamos pegar a Fernandes Lima para acessarmos a rua Miguel Palmeira. A Fernandes Lima para a Fernandes Lima para a Fernandes Lima. A Fernandes Lima para a Fernandes Lima. A Fernandes Lima para a Fernandes Lima para a Fernandes Lima. 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 Rua Coronel Lima Rocha 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 Vamos até o final da rua de onde é possível avistar-se a Lagoa Mundau. A Lagoa Mundau Vamos passar por este campo de futebol e chegarmos até a beira da barreira, de onde é possível avistar-se a Lagoa deste belíssimo complexo lagunar que temos aqui em Maceió. Estudos estão sendo realizados também na Lagoa, pois não se sabe ainda o que vem causando essas rachaduras aqui no Pinheiro. Então, estão realizando estudos também nessa área lagunar. Logo abaixo, na barreira, existem os bairros de Bebedouro, Mutange, e do outro lado a cidade de Coqueiro Seco. A Lagoa Mundau 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos finalizando o nosso vídeo e espero que você tenha tido pelo menos uma noção do que está ocorrendo no bairro do Pinheiro. Se quiser informações mais detalhadas, como eu já falei antes, deixarei alguns links na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Se for possível, inscreva-se no canal Vídeos by Gesiel Rocha e assim você estará nos ajudando a produzir novos vídeos. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.